Bom, o presidente da Fundação Palmares tem a nomeação suspensa após declarações polêmicas. A informação do repórter Renan Porto. A justiça suspendeu a nomeação de Sérgio Camargo para a presidência da Fundação Palmares. Em um despacho assinado nesta quarta-feira, o juiz Emanuel José Matias Guerra, da 18ª Vara Federal do Ceará, acatou a ação popular contra o ato do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que colocou Camargo no cargo. Apesar de ele ser filho de Oswaldo de Camargo, especialista em literatura negra e militante, Sérgio se opõe ao movimento negro nas redes sociais. Em uma postagem feita em novembro no Facebook, Camargo afirma que o Dia da Consciência Negra celebra a escravização de mentes negras pela esquerda e que, por isso, precisa ser abolido. Em outra, feita no mesmo mês, ele diz ter vergonha e nojo do que chamou de negrada militante, por se acharem revolucionários quando não passam de escravos da esquerda. Na decisão, o juiz argumenta que Sérgio Camargo comete excessos em declarações. O magistrado afirma que parte dos termos usados nas falas atacam frontalmente as minorias que a Fundação Palmares deveria defender. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro chegou a afirmar que não conhecia Sérgio Camargo, mas depois defendeu a indicação. Camargo é o terceiro indicado para a presidência da Fundação Palmares em 2019. Antes dele, passaram pelo cargo Erivaldo Oliveira da Silva e Vandelei Lourenço. A Advocacia-Geral da União informou nesta quarta-feira que vai entrar com recurso para manter Sérgio Camargo na presidência da Fundação Palmares. A AGU afirmou que ainda não foi notificada dessa decisão da Justiça Federal no Ceará, mas que já estuda a melhor forma de recorrer. É uma situação complicada, Josias. Verdade, esse personagem Sérgio Camargo, ele é uma pessoa absolutamente desqualificada para ocupar a presidência dessa Fundação Palmares. Mas a decisão do juiz do Ceará também não me parece ser uma decisão acertada. Não é razoável que um juiz de primeira instância do Ceará desconstitua um ato de nomeação praticado pelo ministro-chefe da Casa Civil a mando do presidente da República. Isso poderia até ser questionado judicialmente, mas com a interferência da Procuradoria-Geral da República e no foro adequado, que me parece ser o Supremo Tribunal Federal. De toda sorte, é muito constrangedor que o governo se prepare agora para recorrer, para manter no cargo esse Sérgio Camargo, que, como disse, é um personagem absolutamente desqualificado para o exercício do posto. Chega a ser constrangedor que o governo nomeie um personagem assim e financiando o seu contra-cheque com o dinheiro do contribuinte. Toda a cena é constrangedora. Mas a decisão do juiz do Ceará não parece ser uma decisão adequada para questionar algo que é, sim, questionável.